E olha, com o fim, ou pelo menos a diminuição das restrições e o retorno dos eventos, o setor da economia está literalmente em festa. É o setor da beleza. O movimento nos salões aumentou e as lojas especializadas também registraram aumento na venda de produtos para estabelecimentos de beleza. Com o fim das restrições por causa da pandemia do coronavírus, o setor da beleza já respira sem a ajuda de aparelhos. Agora, a mulherada pode usar e abusar do batom e daquela maquiagem completa. Com isso, salões de beleza e maquiadoras profissionais voltaram a receber mais clientes. Nesta empresa que comercializa móveis e cosméticos, o aumento nas vendas nos últimos meses foi de 30%. As pessoas estão procurando trocar as cadeiras, inovar o salão de beleza para ter o público que eles esperam. Durante a pandemia, como não tinha fluxo em salão, as pessoas ficavam com medo desse ir, vir, fechar, abrir, caiu a venda de imóveis. Em todo o estado, o setor registrou aumento. Entre os empreendedores individuais, em 2019, os salões de beleza e clínicas de estética somavam 268 mil e passou para 303 mil em 2020 e 338 mil em 2021. Segundo a Juscesp, a junta comercial do estado de São Paulo, houve um aumento de 35% no número de empresas do setor da beleza que abriram as portas em 2021. Em 2021, foram 2.791 empresas no ano passado e 1.549 fecharam as portas, contra 2.059 e 1.425 que encerraram as atividades. Em Rio Preto, no ano passado, foram 52 empresas abertas e 31 encerradas. Em 2020, foram 45 novos estabelecimentos e 22 fechados. Em Presidente Prudente, em 2021, foram 15 novas empresas e 3 fecharam. Em 2020, 9 foram abertas e 1 fechou. Já em Arassatuba, no ano passado, o setor da beleza ganhou 8 empresas e 7 fecharam as portas. No ano anterior, foram 8 estabelecimentos abertos e 4 fecharam. Em 2022, o que tem movimentado o Salão do Alex são os eventos que voltaram com tudo nos últimos meses. A gente já está naquela mesma pegada, como a gente sempre foi um salão de festas, né? Relacionado, especializado em festas. Agora a gente está voltando e sentindo de volta essa recuperação de tudo isso que estava acontecendo. Em relação ao período antes da pandemia, ele acredita que está bem próximo de atingir o mesmo movimento de clientes. Porque hoje eu vejo o mercado que eu consegui construir durante a pandemia, que foi de atendimento normal e me focando de volta também nessa questão das festas. Então hoje eu tenho os dois lados de mercado para trabalhar.